Olá pessoal, eu sou o Marcelo Martins da Rádio Asseminovos. Você que está assistindo a TV do carro, a Rádio Asseminovos está trazendo para você uma super oferta arrasadora. HRV XL Top de Linha 2018, abaixo da tabela FIPE por R$ 105,990. Carro com controle de estabilidade, banco em couro, com laudo cautelar e com nosso super parceiro Autocar Brasil. Aceitamos seu veículo como troca e facilitamos sua entrada até 18 vezes no cartão. Sabe por que pessoal? O nosso lema aqui é não perder negócio. Venha!